Os órgãos, os governos do Estado organizados poderiam coordenar uma solução e a gente vê assim, as coisas passarem, a gente não consegue resolver. A gente quando vê, vai fazer nossa programação, já se passaram quatro anos a gente não resolveu o problema de um aeroporto. Passou, já se passaram quatro anos a gente não resolveu a duplicação de um preço de uma estrada, uma ampliação de um calado de um corpo, a gente não consegue resolver. Então assim, nós precisamos de aprofundar a transferência das responsabilidades para os Estados e nós precisamos de aprofundar a parceria com a iniciativa privada. Aquilo que o Estado não paga, o que o Estado tem que fazer é regular, é fiscalizar, tem que tirar dessa coisa da gestão direta, porque isso demora demais. Hoje eu reuni um comitê de logística, na parte da manhã, lá no meu gabinete, uma reunião grande repassando todos os nossos projetos e programas. e debate com o corpo. Nós precisamos do meu corpo. O meu corpo. O Odeza está tratando o estudo agora de um corpo aqui na Ponta do Tubarão. Mas assim, se nós não arrumarmos uma variante, um jeito, uma parceria com a iniciativa privada, nós vamos conseguir resolver o problema de um corpo até seis a oito ou dez anos. É muito tempo. E nós não perdemos muitas da nossa possibilidade de investimento aqui no Estado. Então, essas são questões fundamentais para nós. A outra questão fundamental é que o governo federal não pode fazer uma mudança da reforma tributária enquanto não tiver uma política de desenvolvimento regional enquanto não der aos Estados condições de competir igualmente entre os Estados. não tem jeito, não tem jeito, porque, ó, fazer... é exigir que o Espírito Santo, sem o mecanismo que a gente tem aqui, que é o ICMS. O tributo que a gente trata, que a gente faz política no Estado é o ICMS. É esse o tributo. A gente não tem outro tributo para fazer política. O governo proibir a gente de fazer política no ICMS com as condições de infraestrutura que nós temos hoje, nós vamos concentrar mais ainda os investimentos em São Paulo ou no Rio de Janeiro, nos Estados grandes.